E a garota safada E a garota safada E assim vergonha e se continua Vão de cima Dance, 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 dance Arrocha Segura o balançado É hoje que a paia boa Arrocha, arrocha, arrocha Como você quer não, tá? Como você quer não entrar Mude só a posição Vou abrir suas perninhas Assim não vai entrar O óculos na sua cabecinha Tidididim, tatatudu Tatatá, uma mexidinha Mexa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Tidididim, tatatudu Tatatá, uma mexidinha Mexa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Eu coloco um jeitinho Pra não machucar você Pode ficar bem tranquila Garanto, não vai doer Segure na minha mão Ô garota safadinha Depois eu vou colocar O óculos na sua cabecinha Tidididim, tatatudu Tatatá, uma mexidinha Mexa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Tidididim, tatatudu Tatatá, uma mexidinha Mexa até eu colocar O óculos na sua cabecinha É garota safada É garota safada E assim vai no início Continua, minha filha Arroje Dance, 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 dance Vamos dançar É hoje que a faia voa Arroje na filha Como você quer não dar Como você quer não entrar Onde só a posição Vou abrir suas perninhas Assim não vai dar O óculos na sua cabecinha Tidididim, tatatudu Tatatá, uma mexidinha Mexa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Tidididim, tatatudu Tatatá, uma mexidinha Mexa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Eu coloco um jeitinho Pra não machucar você Pode ficar bem tranquila Garanto, não vai doer Segure na minha mão Ô garota safadinha Depois eu vou colocar Alô, mãezinha Não confunda É meu óculos O óculos na sua cabecinha Tidididididim, tatatudu Tatatá, uma mexidinha Mexa até eu colocar O óculos na sua cabecinha Tididididim, tatatudu Tatatá, uma mexidinha Mexa até eu colocar O óculos na sua cabecinha O óculos na sua cabecinha O óculos na sua cabecinha É meu óculos na sua cabecinha E eu vou dar